Pronto, meus amigos. A questão 233 pede que a gente determine x, y e z, de modo que essa matriz A seja antissimétrica. Bom, como eu já expliquei no vídeo anterior, para que a matriz A seja antissimétrica, o que nós devemos ter? Nós devemos ter que a sua transposta tem que ser igual à sua oposta. Então, vamos escrever aqui a transposta da matriz A. A primeira linha vira a primeira coluna. Então, você vai ter 0, menos 4, 2. A segunda linha vira a segunda coluna. Então, você vai ter x, 0, 1, menos z. A terceira linha vira a terceira coluna. Então, você vai ter y, 2z, 0. Pronto, fiz a transposta. A transposta deve ser igual à oposta da matriz. Então, você vai ter aqui a mesma matriz, só que com os sinais todos trocados, né? Dos seus elementos. Então, vamos lá. 0, menos 4, 2. Vai ficar só 0, que o oposto de 0 é 0. 4i, menos 2, menos x, 0. E tinha aqui 1, menos z. Vai ficar menos 1, mais z. Você vai ter aqui menos y, menos 2z, e o oposto de 0 é 0. Veja que, na questão, ele já coloca a matriz A como tendo a diagonal principal, o quê? Nula. Não é porque, em uma matriz antissimétrica, a diagonal principal deve ser nula. Então, vamos continuar. De cara, você já deve estar reparando que o valor de x é 4, que o valor de y é menos 2. Aí você diz, professor, eu já poderia ter feito imediatamente. Lembrando daquilo que o senhor disse. Os elementos em posições correspondentes de um lado e do outro, da diagonal principal, tem que ser opostos. Então, x tem que ser igual a menos menos 4. x tem que ser igual a 4. Eu fiz assim. Muito bem, você já está virando um rapazinho. Aqui você também deve ter y igual ao oposto desse cara aqui. Então, y igual a menos 2. Foi o que a gente descobriu bem aqui. Bom, vamos calcular z agora. Temos que ver elementos correspondentes. Temos aqui, ó. 1 menos z desse lado, igual a, bem aqui, ó, que é o correspondente dele. Menos 2z. Então, menos 2z vem para cá, mais 2z. Menos z, z igual a, o 1 vai para lá, menos 1. Então, o z igual a menos 1. Conclusão. Para que a matriz A seja antissimétrica, você deve ter o x igual a quanto? x igual a quanto? x igual a 4. Você deve ter o y igual a quanto? O y igual a menos 2. E o z igual a menos 1. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, não é? Essa definição de matriz antissimétrica. Professor, beleza. Eu entendi a definição. Eu sei quando é que uma matriz quadrada é antissimétrica. Quando a sua transposta é igual a sua oposta. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!